O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, toma posse hoje. A TV Brasil vai transmitir ao vivo a cerimônia a partir das 11 horas da manhã. Nessa quinta-feira, Teich defendeu o enfrentamento ao coronavírus de forma técnica e com base na ciência. E destacou o alinhamento com o governo federal para definir políticas de combate à doença. O presidente Jair Bolsonaro apresentou no Palácio do Planalto o novo ministro da pasta, Nelson Luiz Teich. O novo ministro da Saúde disse que não se pode colocar saúde e emprego em lados opostos. Teich afirmou que é preciso entender o coronavírus e que todas as medidas serão tomadas com base na ciência e em dados técnicos. A gente tem que entender mais da doença, porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento. Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. Nelson Teich é oncologista e empresário, e doutor em ciências da saúde pela Universidade de York do Reino Unido. Existe um alinhamento completo aqui, entre mim e o presidente e todo o grupo do ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que sempre defendeu a vida e o emprego, nunca de forma isolada, e espera que o país alcance a normalidade. O governo não abandonou, em momento nenhum, os mais necessitados. E o que eu conversei com o doutor Nelson, é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. Bolsonaro ressaltou que Teich já começa o processo de transição, que gradualmente vai servir para redirecionar a posição não apenas do presidente, mas dos 22 ministros do governo. Todos os ministros estão envolvidos na mesma causa, sem exceção. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. E assim ficouişir essa questão. Vamos lá e aí? Vamos lá, Państwu! Tchau.